Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é essa linda caixa meia-bala nesse tema que nós estamos agora, esse especial da verdadeira Páscoa, é isso mesmo! Então, vamos lá ver como fazer, como montar essa nossa linda caixa meia-bala? Então, vamos ao nosso passo a passo, né, dessa linda caixinha, gente. Primeiro de tudo, né, você vai assistir esse vídeo, que é o que você já está fazendo, e depois você vai baixar e imprimir esse arquivo. Para baixar e imprimir esse arquivo, né, está aqui no box de informações, tá? Você clica ali, já vai baixar o arquivo para você, manda imprimir. A impressão, gente, eu sempre indico fazer no papel 180 gramas ou 230 gramas, mas sendo no mínimo 180 gramas, porque ela dá mais sustentação à tua caixinha, tá? Uma gramatura menor não dá a sustentação necessária para a caixinha e não dá um acabamento muito bonito. Então, né, no caso, a minha impressora, ela puxa até 230 gramas. Então, por isso que eu coloco 180 a 230 gramas. A impressora que eu uso para imprimir, que é a que eu tenho aqui em casa, é a Epson L380, tá? Vocês sempre perguntam, então já vou tentar começar a falar sempre no vídeo também, para ajudar vocês, né, a agilizar mais o processo de vocês aí, certo? Então, fez a impressão, nós vamos começar recortando. Nota que essa caixinha aqui é uma caixinha que nós temos somente a caixa, não tem nenhum aplique extra, né? Todas as imagens já vêm na caixa, certo? Que são aqui, ó, vários momentos de Jesus, né? Jesus na Santa Ceia, Jesus no Trono, Jesus ressuscitando e Jesus abençoando o mundo, certo? Então, nós vamos agora recortar. Para recortar, você vai vir aqui em todo esse contorno, nessa parte aqui, ó, das linhas lisas, não na linha pontilhada, e nós vamos recortar. Todo recorte em volta já feito, gente, agora nós vamos recortar aqui no meio, tá vendo? Para recortar ali, gente, eu sempre indico usar o estilete, tá? Porque ele dá um corte melhor do que você vir com a tesoura. Então, daí é só você pegar o estilete, uma régua, né, e vir aqui, ó, e passar aqui, ó. Coloca ali, posiciona e puxa. E faz, né, todo o contorno do que vai ser esse miolo que a gente precisa recortar, tá bom? Todo recorte feito, gente, esqueci de falar ali, né, mas olha, eu uso uma base de vidro temperado, tá? Para fazer o meu recorte, ok? Então, aqui, ó, fez todo o recorte, agora nós vamos vincar, né? Vamos agora nas partes pontilhadas e vamos fazer o vinco, tá? Para fazer o vinco, nós utilizamos, então, a régua e uma tesoura aberta. É só vir aqui, ó, posiciona em cima, passa a tesoura aberta, pressionando levemente a tesoura. Não para cortar, tá? Você não quer que corte e você quer, sim, é que vinque, tá? Ele demarque, né? Ele vai demarcar para te ajudar na hora da dobradura, tá? Então, tu faz em todos, né, todas as partes pontilhadas da tua peça, você vai fazer esse vinco. Toda a demarcação feita, agora é só a gente dobrar, tá? Então, é só você virar e nas partes em que tá ali, né, esse pontilhado, você vai dobrando. É bem prático, gente. Ó, daí você vai pegando e fazendo toda essa dobradura com cuidado, tá? Mesmo que, ah, você já demarcou, ele se torna mais fácil. Mas vai com cuidado pra tu não correr o risco de amassar a tua peça, tá? Feita toda a dobradura, nós vamos vir agora com essa parte aqui, ó, que tem essa abinha aqui e essa abinha aqui. Vamos colocar pra cá e vamos vir com a cola. A cola que eu uso é a cola pan, tá bom? Já mostrei pra vocês também fazendo aqui esses personalizados, né, usando a cola branca, dá pra fazer. Mas eu prefiro a cola pano, que ela não é tão líquida, né? Ela seca mais rápido, tem uma aderência melhor. Daí você vem agora com essa outra parte e cola aqui, ó, posiciona aqui em cima. E dá uma pressionada. Ó, dá uma pressionada aqui, ali. Tu pode virar ela assim também, ó, pra você ajeitar aqui também. Tá vendo? Olha só, já tá prontinha, gente. Olha que lindeza. Pra fechar aqui embaixo, gente, esse daqui é o fechamento fácil que fala, sabe? Que é o seguinte, você vai colocar essa aba aqui pra dentro, esta pra cá e esta pra cá. Tá vendo que aqui, ó, ficou um caminho que você vai colocar essa aba aqui, ó. Colocando essa aba aqui pra dentro, ó. Aí você só dá uma, opa, dá só uma apertadinha aqui pra ele ir pra fundo, certinho. Tá pronto, tá fechado. E aqui agora, olha só que bacana, gente. Quando você aperta, ele já faz aqui, ó. Porque como a gente pegou e já demarcou, ele já vai fazer. Olha só que linda que fica essa caixa, né? Daí agora aqui pra fechar, você pode fechar com fita de cetim, fazer um laço bem lindo. Ou também, né, eu tô dando a dica aqui em alguns personalizados, em usar esses fitilhos, gente, ó. Esse aqui, ó, o rolo, gente. Olha só pra vocês terem uma ideia. O rolo com 50 metros, ficou 2 reais. Olha só. Então, a gente vai pegar o fitilho, vamos cortar o fitilho. E vamos colocar aqui o fitilho pra fechar, tá bom? Daí você pode fazer com vários fitilhos, várias cores, né? Daí você escolhe aí o jeito que você quer. Escolhe qual que é o que você vai querer que fique pra frente, tá bom? E você vem aqui agora com o teu fitilho, recheia a tua caixa, né? Vem com o fitilho e fecha aqui a sua caixinha. Faz um nozinho aqui na tua caixinha. E assim ficou a nossa caixinha, gente. Olha que linda, né? Como eu falei pra vocês, vocês podem colocar aqui fita de cetim, se você quiser, né? Mas eu também tô dando a dica aqui com fitilho, tá? Se você quiser, não esquece de me marcar nas redes sociais, arroba Diário da Dez. Ou me mandar foto lá no comercial, diariodadez.com, que eu vou amar demais ver. E, gente, se gostou, já deixa aquele comentário aqui, já curte, comenta, compartilha. E não esqueça, né? Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais o YouTube considera, né? Que o nosso canal é relevante. E envia, né? Pra mais pessoas aqui no YouTube conhecerem esse nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigada por estar por aqui. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau!